É o que todo mundo esperava, olha o rio aí, como é que tá? Rio Granjão cheio danado aqui, o bar do Félix Olha o volume d'água que subiu Aí todo mundo já sabe que isso aqui, quando tem muita chuva É, o rio vai ficar com esse volume d'água, né? Aqui é o Canecão, que no verão você vê aquelas barraquinhas lá toda montada Mas aqui, olha, o que você tá vendo aqui agora, nesse momento É o Mar d'água Olha como é que tá aquele esporte lá onde ficou Só o topo, né? E aí, pessoal, o incrível é que aqui no Grajou Não tivemos chuva desde a semana passada Essa água vem das cabeceiras aí do rio, onde choveu muito lá pra cima E a água tá chegando com muita velocidade aqui, né? Isso aqui pela manhã não tinha quase água Olha como é que tá aí o Mar d'água, valeu? É isso aí, maravilha! A gente não se acostuma com o rio Grajou, né? Pois é Sempre quando vende, todo mundo vem olhar, né? Olha aí o pessoal filmando ali, ó Trouxe a criançada aí A gente tá mostrando aqui Pois é, todo ano tem isso aqui, né? A gente que mora aqui É gostoso ver o rio enchendo O rio vivo, né? Isso aqui é muito bacana Aí, ó, o pessoal filmando tudo aqui Falando aqui Como é que é o seu nome? Socorro Pois é Você mora aqui perto, né? É Na rua ali, na rua de cima, é isso? É Na rua, só você tem palmas Certinho Oi, Rosana, olha aí pro rapaz Rosana, e você também gosta de admirar o nosso rio quando tá enchendo? Toda vez que ele enche, a gente vai por aqui Pra apreciar um pouco da natureza Exatamente Apreciar a natureza Obrigado Olha aí, ó Ativamente o povo começando a chegar aqui Essa água tá subindo ainda, viu? Isso aqui já é a parte do começo da ladeira, ó Você vê o banheiro ali? O ano passado não veio aqui Mas a senhora agora subiu, né? Olha o pessoal ali, ó Todo mundo gostando ali, tá? Ali tá assando carne É O pessoal me disseram que começou a subir aqui Praticamente às 5 horas da manhã, né? Tô assando uma carninha aqui na beira do rio Isso aqui pra admiração do rio Que hora começou a encher realmente o rio aqui? 8 horas 8 da manhã ele começou a encher Fabiano, você tava dando uma voltinha ali na canoa Como é que tá ali pra baixo? Bem Bacana ali pra baixo Cada vez aumentando mais, sabe? As árvores, tudo quebrando as galhas Tá ali descendo em cima e abaixo Tão descendo aí, né? Aqui a canoa aí, ó Adriano ali Tá dando uma voltinha lá no meio, Adriano? Não, hoje não Bom, bora baixar a França Pra não passar por cima do bar do Pé, né? Esse aqui Olha aqui, rodeando tudo Barzinho aqui, ó Olha como é que tá aí o barzinho Olha aí E O pessoal chegando mais aqui O Aldiris tem a barraca do Aldiris, tá submersa A minha também tá submersa Vem dar uma neadinha, não foi? Foi Aí já chegou na barraca do Códere É, já chegou na barraca do Códere 2010 2010 2010 Cobriu aqui Mas cobriu o que? Teu clube? Cobriu tudo A parte da telha ali? É, cobriu tudo Ninguém via nada 2010 pra 2011 Ah É, pelo mês de março mesmo Essa época Geralmente a época de cheia mais é nesse período, né? É, mas pra abril O cabelo já começa a baixar Agora, Félix, ali tem mais de um metro pra subir Então se essa água chega lá, ela vai até onde? Aqui na ladeira? Olha, quando chegar naquele posto lá Ela cobriu meu salão e entrou na rua lá Entrou na rua, né? É, entrou na rua Mas ela já chegou naquele posto lá de cima? Já foi Quando ela cobriu aqui, ela foi lá no posto lá Entendi Naquele posto lá da Alante Ele foi assim que nem ela tá bem aqui, ó Ele postou assim que nem ela tá bem aqui Bom, aqui a gente tá vendo que ela tá subindo, né? Subindo direto Ainda há pouco, ó, tá chegando ali, ó Tá chegando aqui, tá subindo Eu tô aqui dentro de... Na época, eu cheguei aqui na época Noventa e um Cheguei no... Noventa e um Noventa e um Aí, dentro daí pra cá Eu vi que eu enchei Aí passa na rua Tem uma obrigação dele Você já chegou a molhar a coisa tua Congelador, essas coisas, já? Já encheu com tudo dentro Até eu perdi até um carro um tempo A Brasília que eu tinha Assim que eu cheguei Encheu, o cara ficou molhando dentro A Brasília ficou dentro E a água pegou e subiu Bateu o motor Acabou tudo Olha que história boa essa aqui pra gente Bom, pessoal Essa é a história Encontrei com o Felinha que você viu A quantidade de gente lá Do outro lado por aqui, ó Esse povo aqui, ó Acendendo fogo ali Eu mostrei pra vocês O outro vieram com criança e tudo mais aqui Pra beira do rio É porque é assim, né, Félix? As pessoas... Pode acontecer, acontecer Mas quando o rio sobe Todo mundo quer ver Essa tradição, né? Rapaz, aqui é uma novidade O rio tem, é uma novidade A gente já espera essa novidade todos os anos E todo mundo vem olhar Tá aí então Conversando com o Félix, né? Que é o dono dessa propriedade aqui, ó Dessa casa aí Ela tá praticamente A parte do bar tá submersa, né? E a parte lá de baixo Tá aquele volume d'água toda E a água tá subindo Fazia tempo que você não via a cheia aqui do rio? Fazia, muito tempo Muito tempo, né? Muito tempo mesmo O Félix tava dizendo que a maior cheia aqui Foi em 2010, 2011 É, acho que foi em 2010, 2011 Acho que foi isso mesmo Mas eu acho que nós ainda estamos esperando A enchente de São José Ainda não é Ainda não é 19 de março Tá entendendo? É, do jeito que o Brasil tá caindo água em tudo Quanto é lugar, muita água A previsão é de ser uma grande cheia, né? Pode ser passar por cima da ponte Tá, obrigado